Canal brega exclusivo Vem me dar um papo papo Me leva pro teu barraco Vem me dar um papo papo Me leva pro teu barraco Vem me dar um papo papo Me leva pro teu barco Vem me dar um papo papo Me leva pro teu barraco Vem me dar um papo papo 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 Me leva pro teu barraco Rode a sua filhada Me machuca e me bota Rode a sua filhada Rafa bem o nome dele 10G no beat Já se clonado, vilão envolvido Chamei pro barraco, brota vem fuder comigo Whisky no copo, pack de bandido Vou te dar um vapo, vapo, senta aqui bem no sigilo Uma agressividade e eu vou acabar com o rio Quem me dá um vapo, vapo, me leva pro teu barraco Me faz boba de sinopar e me taco, taco, taco Quem me dá um vapo, vapo, me leva pro teu barraco Me faz boba de sinopar e me taco, taco, taco Dica de quatro, dica de quatro, dica de quatro Dica de quatro, dica de quatro Eu te nateta, nateta Mas a paz da posição Vem me dá um vapo, vapo Vem me dá um vapo, vapo Vem me dá um vapo, vapo Me leva pro teu barraco 10G no beat, seu Defensor do terraco 10G no beat, seco 10G no beat, seu Obrigado.